Música 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 Quando for de noite tá com os braços Tá com os braços doendo Música 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 Tá relaxada Música 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 Bateu a porta? Aú! Bora arrumar a camisa? Cadê a boia, Gil? Vai na boia ali, vai. Bota a perna ali na boia, bota. Vem, tio. 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 Bate no pé, vai. Bate ali, vai. Bate no pé, segura na boia. Tá assim, calma. Tá assim. Tá assim na boia? Coitada. Oi. Bate o pé, ó Assim, ó Faz o pé da linha O jeito é que é essa aí, ó Aí pra ela tem que ter aquela boia de braço mesmo Porque aí ela pula, pelo menos, não Tem que ter o colete, tem aquela boia de braço Tem que ter o colete, né, só vira Ela faz assim, né, ó lá, ó lá Não tem que ficar com nada agarrado É, aí ela tira, né É, tem que ter o colete Ela vai ficar com o colete? Tem que ficar Você tem que ir pra aula de natação logo O sonho E Júlia, vai pular um bairro? Vou dela com o Robertinho Robertinho deu jeito nela Ela pula, por isso que ontem você tava falando Que eu tava distante Ela quase fala por cima de mim O meu medo é ela escorregar É isso lá, eu também tenho medo Ó É isso lá, eu também tenho medo É isso lá, eu também tenho medo